Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe uma blusa pra quem tá começando com crochê, eu tenho certeza que vai conseguir fazer, é bem fácil, tá? É claro que tem muita gente que ainda tem um pouquinho de dificuldade e que eu sugiro que vá acompanhando outros vídeos aqui que eu tenho no canal, tá? Que eu tenho sempre boas dicas em todas as aulas que eu passo aqui, eu sempre tenho dicas boas pra vocês aprenderem e que vocês vão seguindo, assim, em todas as peças que vocês forem fazendo, eu sei que vocês vão conseguir levar pro resto da vida as dicas que eu vou passando pra vocês, tá? Dicas, assim, que eu vou aprendendo também com o passar dos anos, né? Coisas que eu fui aprendendo também com a minha experiência, assim, com o crochê. Essa blusa foi super econômica, eu usei dois novelos da Amolê. Claro, gente, se vocês quiserem trabalhar com um fio de algodão, quem mora em região aí que só faz calor, como eu sempre comento aqui no canal, vocês podem usar o fio da preferência de vocês. Eu usei dois novelos porque eu usei aqui, ó, agulha 7, tá? Mas se vocês forem usar um fio mais fino, aí eu sugiro que vocês trabalhem aí com três novelos, tá? Pra tamanho G e GG. Esse tamanho que eu fiz aqui é um tamanho G, ela ficou com 52 de largura e 50 de altura, tá? Se vocês forem fazer um tamanho maior, eu sugiro que vocês aumentem aí a quantidade de correntes, pelo menos em 10 correntinhas, tá? No mínimo, gente. Como eu sempre comento aqui, eu prefiro que vocês meçam aí, né? A cintura de vocês ou o busto, dependendo da parte mais larga do corpo de vocês, né? É uma peça reta. Então, se vocês têm o busto mais largo ou o quadril mais largo, eu sugiro que vocês vão pegar as medidas, vamos supor, né? O busto de vocês é mais largo que a cintura. Então, pra não ficar apertado no busto, vocês vão pegar a medida do busto. E em cima dessas medidas, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas, tá? Pra ficar certinho. É, tem muita gente que fala assim, Kátia, mas vai ceder, né? Vai lacear muito depois da primeira lavagem. Se vocês lavarem corretamente o crochê de vocês, não vai lacear muito, não vai ceder muita peça, tá? Tem muita gente que lava na máquina. Primeiro que na máquina vai dar bolinha, e lógico que vai dar sempre aquela esticada. Gente, não torça e lave sempre na mão, tá? Não deixa de molho, faz aquela lavagem sempre bem simplesinha. Não torce de jeito nenhum, que vocês vão ter sempre uma peça novinha de crochê. Eu sempre comento aqui também no canal, tá? Então, pra gente começar aqui, eu fiz 63 correntinhas, tá, gente? Eu vou fazer com uma cor diferente. Ah, mostrando aqui, essa cor aqui, ó, é a cor marfim, número 7034, dessa blusa aqui. E essa que eu vou usar aqui, ó, é a cor brasa 4817, pra quem quiser comprar, tá? Esse daqui, ó, molê da Círculo. Então, 63 correntinhas. Quem tá começando com crochê, vai me seguindo, pausa o vídeo. Se precisar, salva o vídeo, né? Vai voltando se precisar. O que eu sugiro pra vocês é que não pulem o vídeo, pra que vocês não ficam... Pra vocês não perderem as explicações e as dicas que eu vou dando no decorrer da aula, tá certo? Então, aí, conforme vocês forem fazendo as correntinhas, tá? Eu vou fazer uma quantidade menor aqui, pra ser mais rápido. Opa! Vou pular as três primeiras correntes e vou fazer o primeiro trabalho, ó. Vou fazer o primeiro ponto na quarta correntinha aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto alongado. Solto uma laçada por vez. E agora, eu vou fazer o meio ponto alto aqui em cima. Eu vou dar uma volta aqui em cima no ponto, olha. E vou fazer um meio ponto alto. Faço uma correntinha. Vou pular duas correntes e na terceira corrente eu vou fazer um ponto alto alongado. Novamente aqui, eu vou passar a minha agulha aqui por trás, ó, do ponto. E faço meio ponto alto aqui em cima. Uma correntinha, pulo duas correntes e na terceira eu trabalho ponto alto alongado. E essa carreira inteirinha vai ser assim, então, tá? Ó. E aqui, eu dou a volta por trás do ponto e faço... Quem me acompanha já viu que eu fiz várias blusas aqui, né? Com esse ponto que eu acho que o resultado fica lindíssimo. E a gente faz o meio ponto alto aqui em cima. E eu vou seguindo, então, até o final, sempre pulando as duas correntinhas, tá, gente? Então, chegando aqui no final, a gente vai ver que vai sobrar uma correntinha e a gente vai trabalhar, então, ela aqui, ó. Tá? O último ponto alto alongado. Então, como a gente começou aqui, ficaram dois pontos seguidos, aqui no final vão ficar dois pontos seguidos. Pra gente subir, vai virar o trabalho. Subo três correntes. Aqui no próximo ponto aqui, eu vou fazer o ponto alto alongado. E novamente, aqui em cima, eu vou trabalhar o meio ponto alto. Faço a correntinha. E aqui no espaço do ponto, eu vou trabalhar o ponto alto alongado. Então, eu vou trabalhar sempre ponto em cima de ponto, né? Pra fazer o desenho, o formato aqui direitinho, né? Faço o meio ponto alto aqui em cima. A correntinha. Pulo o espaço e venho trabalhar em cima do ponto aqui. Que a gente fez na carreira anterior. Faço o ponto alto alongado, né? Soltando uma laçada por vez. E faço meio ponto alto aqui, dando a volta pelo ponto, ó. Seguindo essa carreira também até o final. Gente, quem tá chegando agora no canal, tem muita gente me pedindo ainda peças de verão. Eu queria saber se vocês ainda querem que eu traga peças de verão, ou se vocês já querem que eu traga peças de inverno, tá? Porque tem vários lugares que tem frio, né? Mas também tem muitos... Ó, um gatinho meu já tá subindo aqui na mesa. Quem viu passando ele aqui por trás, né? É só eu vir fazer o crochê, que eles já sobem. Mas também tem vários lugares que só fazem calor, né? Então, eu queria saber de vocês aí, pra vocês me darem as dicas aí do que vocês querem que eu traga, né? Se vocês querem que eu traga calça, saída de praia, saias, tá? Vão me dando as dicas aí, que eu vou colocando aqui na minha listinha, pra poder trazer as peças pra vocês, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô seguindo, tá? Como eu falei aqui desde o começo aí, então, até o final. Então, aqui, novamente, cheguei no último ponto, eu vou trabalhar aqui, ó, essa... Que foram aquelas três correntinhas que a gente começou, né? Eu vou fazer o último ponto alto alongado pra encerrar a carreira e a minha peça ficar retinha, tanto no começo, né? Como no final aqui. Viro a peça, vou subir três correntes. Aqui, olha, nesse espaço, eu vou trabalhar... Um ponto alto alongado. E agora, nesse espaço aqui, ó, eu vou trabalhar três pontos altos alongados. Seguidos, tá? Ó. Três pontos altos alongados. Agora, sem fazer correntinha, nem pular nada, eu só venho direto aqui e vou fazer três pontos altos alongados. Então, eu vou fazer os bloquinhos de três pontos altos alongados. E aí, vocês vão ver que vai formar o desenho que mostra na minha blusa aqui, que vocês viram, né, ó. Que fica essa parte aqui, ó, que a gente fez aquele meio ponto alto. Vou mostrar, vou chegar mais perto aqui, ó, pra vocês verem. Na parte clara fica... A lã clara fica mais fácil de vocês visualizarem, né? O desenho que forma, por isso que eu gosto bastante desse ponto, né? Tá? Então, é por isso que fica assim. Eu espero que vocês gostem também, né? Então, ó, cada espaço aqui, então, da correntinha que a gente separou, né? Entre um ponto alto alongado e o outro, a gente vai trabalhar três pontos altos alongados. E a gente não faz correntinha pra separar, tá? Ó. A gente só vai seguindo os três pontos altos alongados. Quem viu aqui atrás de novo, agora passou o meu bebezão, o meu Bernardo. Foi o meu primeiro gatinho que adotou. Ó, de novo ele passou. Cada hora vem um aqui, dá um oi pra vocês, meio que de longe, mas eles vêm dar um oi. Quem tem gato aí, levanta a mão, coloca aqui nos comentários se vocês têm gatinho também. Quem já me acompanha já sabe, né? Que eu tenho cinco já, gente. Adotei cinco. Então, aqui, então, a gente vai seguir, né, os bloquinhos de três aqui até o final. Então, eu fiz duas carreiras, então, vocês viram, né? Eu fiz as duas carreiras vazadinhas e uma carreira eu completei, então, aqui com os três pontos altos alongados aqui, os bloquinhos, né? E aí, eu vou até o final. Então, eu cheguei aqui no final, eu só vou fazer os dois últimos pontos, tá? Que eu vou trabalhar aqui em cima desse último... Opa! Desse último ponto alto alongado. E aqui dessa correntinha, né? Dessa última correntinha aqui. Pra ficar certinho, então, né? Pro nosso trabalho ficar reto. Pra gente virar aqui o trabalho, a gente vai subir, então, agora a gente vai subir quatro correntes, tá? E agora, aqui, ó, a gente vai pular esse primeiro ponto. E aqui nesse espaço, olha, bem aqui, a gente vai fazer o ponto alto alongado. E aqui em cima, então, a gente já vai fazer, olha, aquele meio ponto alto. Vocês vão ver, então, que ele vai ficar na mesma direção desse primeiro aqui, tá? Ó. Só pra vocês não se perderem, pra não ficar o trabalho todo torto, tá? Então, vocês vão ter que prestar bem atenção nisso, tá? E aí, a gente segue uma correntinha. A gente vai pular os três pontos e nesse espaço aqui, que também, ó, nessa direção do ponto alto alongado, onde tinha aquele meio ponto alto, a gente vai fazer a mesma coisa. O ponto alto alongado. E aqui em cima, o meio ponto alto. As pessoas pulam, né? Tem muita gente que tem a mania de pular o vídeo, achar que tá, ah, não, eu já sei fazer. E aí, depois, fala assim, ah, você não ensina direito, tá muito difícil, ah, não sei fazer. Ou então, é, colocam ali nos comentários, é, você não explicou direito, não dá certo. É porque pula o vídeo, né? E aí, depois, realmente, a busa vai ficar errada, vai ficar torta, não vai dar certo os pontos. É justamente esses pequenos detalhes aqui, que nem o que eu tô explicando agora, é o que vai dar certo ou vai dar errado na blusa de vocês, tá, gente? Então, vocês têm que prestar atenção. Muita gente vai ter pulado essa parte aqui, e aí, vai ver que depois vai dar errado a blusa, tá? Então, e aí, a gente vai seguindo, ó. Faz aquela uma correntinha, vai pular os três pontos, e aqui nesse espaço, né, entre o bloquinho de três aqui e o, ó, três aqui e três aqui. E aí, ó, tô bem na reta, onde eu fiz aqueles dois aqui embaixo, né? E aí, eu vou fazer aqui o ponto alto alongado e o meio ponto alto aqui em cima. Então, não tem, olha só, não tem dificuldade, é bem fácil, é bem rápido. Vocês vão vendo que depois, com o tempo, vocês vão pegando uma prática, assim, é bem fácil mesmo. Como a agulha é grossa, né, porque é uma lã, ele rende bastante, fica pronto mais rápido, né, o trabalho de vocês, ó. Tá vendo? Eu tô falando com vocês, tô fazendo, é rapidinho. E aí, vocês vão ficando com vontade de terminar logo a peça, né? Não sei se vocês são que nem eu, né, eu quero ver logo a peça terminada. E aí, vocês vão fazendo. E aí, depois, se vocês quiserem, vamos supor, ó, tá? Aqui, no caso, eu fiz essas duas partes abertas e uma fechada, né? Eu digo assim, né, duas abertas e uma fechada. Depois vocês, vou mostrar agora a blusa, né? Se depois vocês quiserem fazer, vamos supor, três abertas e duas fechadas, e aí, vocês vão compondo do jeito, né, do gosto de vocês. É como eu sempre comento aqui, eu mostro, eu ensino um jeito e vocês vão modificando de acordo com o gosto de vocês. Eu passo uma ideia e vocês podem mudar a linha, agulha, tudo, né? A gente só passa, assim, como que eu... Nada aqui vocês são obrigados a fazer exatamente do jeito que eu tô passando. Aqui é só uma ideia. E, realmente, tem muita gente que tá aprendendo. Então, ah, não, achou linda, quer fazer, né? Então, nossa, eu fico super feliz quando vocês gostam e que vocês querem fazer igual. Nossa, eu fico feliz do fundo do coração, tá? Então, mas se vocês quiserem mudar aí, olha, gente, eu acho super legal mesmo. Aí, depois vocês me mandam as fotos ali no Instagram, eu fico super feliz mesmo, tá? Então, ó, vocês vão fazer duas partes iguais. A altura, como eu sempre comento aqui também. Vocês que vão ver a altura que vocês querem na blusa de vocês. E se vocês quiserem uma mais comprida, uma mais... Tem gente que gosta de blusa bem na cintura, bem no umbigo, né? Vocês que vão determinar. A minha aqui tá com 52 de altura, tá? Então, eu fiz aqui, deu, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e vinte e duas carreiras. O detalhe é que nessas quatro últimas daqui de cima, olha aqui, ó... As quatro últimas de cima, eu fiz elas só na carreira aberta, tá vendo, ó? E aí, se vocês quiserem fazer mais carreiras no aberto, também é com vocês. E isso dos dois lados, eu fiz a mesma coisa, tá? Igualzinho, gente. Tem gente que fala assim, ah, você tem que mostrar o lado que é igualzinho. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. O que eu fiz na frente, eu fiz atrás. Na hora de costurar, vocês vão pegar a agulha de tapeçaria, tá? Nesse caso da blusa aqui, do lado do avesso. Pra costurar, vocês vão pegar... Aqui, eu já fiz as duas partes aqui de baixo e uma parte de cima pra costurar. A manga, o espaço da manga aqui, eu costumo deixar mais ou menos entre vinte e vinte e cinco centímetros. Aqui também, o que vai determinar o espaço que vocês vão deixar... Tem gente que tem o braço mais largo, tem gente que tem o braço fininho. Isso também varia de acordo com o corpo de vocês. Não é um tamanho exato. Ai, vocês têm que deixar o tamanho assim, né? Vocês concordam comigo, né? Cada mulher tem um tamanho, né? Tem uma medida diferente da outra. Então, vocês aqui vão determinar o tamanho do espaço que vocês vão fazer aqui. E aí, vocês vão costurar, né? De baixo pra cima. E deixam o espaço da manga aqui. Aqui em cima, olha só. Eu costurei um, dois, três, quatro bloquinhos, tá? Quatro bloquinhos, porque eu não gosto de uma coisa muito caída no ombro. Quem gosta de uma coisa muito caída no ombro, pode costurar só dois bloquinhos. E aí, também é gosto. Como que eu costurei? Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, esse lado aqui eu já costurei, já deixei. O que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Vão deixar o mesmo espaço, né? Aqui, ó. Tá, ó. Costurei aqui do lado. Então, aqui em cima, a parte do ombro. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu já fiz um nozinho no fio, mas eu sempre gosto, ó. Bem na ponta. Isso que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer em todas as partes das costuras, tá? Eu sempre gosto de fazer, ó. Isso aqui, ó. Passar a minha agulha por aqui. Pra que não solte depois a minha costura, tá? E aí, vocês vão juntar, gente, olha. Ponto com ponto certinho, tá? Olha só. Não tem dificuldade, lógico. Vocês vão costurar com o mesmo fio, né? Ai, pode costurar com a agulha de... Com a linha de costura? Não. Não, porque vai dar pra aparecer, né? Tem que ser com a mesma linha. Com o mesmo fio que vocês estiverem trabalhando. Eu já vi, tá, gente? Eu já vi uma blusa de crochê costurada com linha de... Linha normal, né? De roupa. Esqueceu o nome da linha. Quem lembra do nome da linha aí, coloca aqui. Olha aqui, ó. Não tem dificuldade pra costurar, tá? Então, a mesma quantidade que eu costurar de um lado, eu vou costurar do outro. E aí, tem muita gente que pergunta, ah, Cátia, como que você vê o lado do avesso? Eu vejo pela primeira carreira que eu faço, tá? Como que vocês veem aí qual que é a primeira carreira? Qual que é a primeira carreira? Não, qual que é o lado certo de vocês? Qual que é o avesso, qual que não é, né? Eu vejo pela primeira carreira, né? Tem gente que vê pelo fiozinho, onde é que fica o fiozinho. E aí, deixa ele como, ó, pra arrematar também o final, ó, eu também passo aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu faço umas três vezes o arremate aqui, pra não soltar. E já vou deixando... O fio já meio que escondido. Vou cortar aqui. Tem gente que não gosta, vamos supor, você mora numa região... Ah, eu não quero fazer manga. Então, você pode terminar do jeito que tá. Agora, eu vou virar, tá? O lado certo. E vou fazer minha manga. Agora, eu vou fazer a manga aqui, nessa daqui, tá? Desse lado aqui, eu já fiz. Eu fiz duas carreiras só, tá? Eu não gosto de uma blusa, assim, sem manga. Ó, na parte de baixo, onde eu fiz a minha emenda, com a mesma agulha. Não tem... Dificuldade nenhuma também, tá? Olha só. Onde eu tenho a minha emenda aqui embaixo, ó, eu vou colocar a minha agulha. Vou puxar o fio aqui, ó. Já dei meio que um nozinho aqui inicial. Vou subir... Quatro correntinhas. E eu já vou fazer aquele meio ponto alto aqui em cima, olha. Agora, eu vou ter que segurar, como é o primeiro ponto, eu vou ter que segurar aqui pra ele soltar. Tá? Agora, em todos os pontos... Todas as carreiras, né? Que a gente vai trabalhar o contrário aqui, a gente vai trabalhar as carreiras. Então, todas as carreiras, a gente... Ó, eu vou fazer aquela correntinha pra separar, né? Pra dar o espaço certo. E todas as carreiras aqui, eu vou fazer... Ó. Eu vou fazer o ponto... Opa! Dou a laçada, né? Vou fazer o ponto alto alongado... Com aquele meio ponto alto em cima. Faço a correntinha. Eu prefiro... Tem blusa que eu já fiz a peça separada, né? A manga separada. Às vezes é mais fácil, mas... Eu prefiro mais fazer a manga direto na peça. Deixa eu soltar o meu fio aqui, que ele embolou. Eu prefiro fazer na peça, porque não fica apertando, né? Embaixo do braço. Fica mais fácil, não fica um monte de fios. Enfim, quem já assistiu os meus vídeos aqui, já viu o que eu falei, o que eu... A minha... O que eu acho, né? Então, aqui, ó. A correntinha, então, vem, ó. Na próxima carreira aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Ponto alto alongado. E aqui em cima eu faço o meio ponto alto. A correntinha. Próxima carreira. Pego no pontinho aqui e faço o ponto alto alongado. E faço o meio ponto alto. Ai, Cátia, eu quero fazer uma manga três quartos. É só vocês fazerem a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Se vocês quiserem seguir aqui a sequência da blusa, vocês podem seguir. Fazem as duas carreiras, né? Abertas e a fechadinha. E aí, é só vocês seguirem, ó. Uma correntinha, próxima carreira aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a carreira fechada, mas mesmo assim eu venho só aqui na pontinha. Faço o ponto alto alongado e aqui em cima eu faço o meio ponto alto. Faço a correntinha e aqui em cima a gatinha meando. Essa é a minha dengozinha, é a mais... Não sei se vocês conseguiram ouvir o miadinho dela. Ela vai subir na mesa, ó. Toda pretinha essa. A dengozinha, ó. E aqui em cima eu faço o meio ponto alto. Uma correntinha e aí eu vou seguindo, gente. Tá? É só fazer... Um nozinho aqui. É só fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma manga longa, vocês podem fazer também. Isso aqui eu vou ter que soltar depois. É só vocês fazerem a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Aqui, então, no caso, eu fiz as duas carreirinhas só, né? Uma manga mais curta. Meia manga também, vocês vão fazer a quantidade que quiserem. E aqui, ó. Eu não fiz nada no decote, porque já tem aqui, ó. Esse acabamento já ficou com aquela carreirinha com o meio ponto alto aqui, ó. Já ficou um charmezinho na minha gola. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários, tá? Qual peça que vocês querem que eu traga. Me tragam ideias, tá? Ideias legais pra eu trazer. Eu espero que vocês tenham gostado, então. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!